Eu tô com vontade de rir e chorar e também vontade de gritar Quero muitas coisas, tudo na mesma hora Assobi, assopa, cana e pus que cantar e morrer E vai ter que ser agora Eu tô com vontade de pedalar e também de ver o celular O mundo ao mesmo tempo, quero ficar rodando Mesmo se a banda parar de tocar e tudo se acabar Eu vou continuar dançando Para a gente poder escutar É preciso parar de falar Tem a hora de vir e a hora de ir pra voltar Pois o mundo não vai acabar Toma fôlego, enxuga o suor Se você não souber escolher, vai perder o melhor Mas tô com vontade de pular e correr Vontade de me mexer Sou uma velha inteira Batendo na panela Pego no mouse, no copo, na bola, no bolo e na tecla Sem cair da bicicleta Vontade de me mexer Vontade de me mexer Vontade de me mexer Vontade de me mexer Para subir é preciso descer Pra sair você teve que entrar Se ficar afobado não dá pra curtir o que há Pois o mundo não vai acabar Toma fôlego, enxuga o suar Se você não souber escolher, vai perder o melhor Eu tô com vontade de rir e chorar Eu tô com vontade de gritar Quero muitas coisas, tudo na mesma hora Acho, me acho, mantendo, ouvindo, cantar e morir E vai ter que ser a voz Eu tô com vontade de gritar Eu tô com vontade de gritar Eu tô com vontade de gritar